O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Carlos Vasconcelos e o curso é sobre processo civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Luiz Carlos Vasconcelos, professor de Direito Processual Civil em Ilhéus e Itabuna, na Bahia. E estamos falando aqui de processo civil, especificamente sobre tutela jurisdicional dos direitos. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os princípios no processo civil. Todo ramo, toda ciência, ela se assenta em algumas premissas básicas que vão servir de alicerce para todo o seu sistema jurídico. Essas premissas básicas, esses juízos de valores, essas regras, essas diretrizes fundamentais, são denominadas de princípios. E quando a gente fala em princípios, nós temos que fazer aqui uma separação entre princípios e regras. Os princípios e regras são coisas diferentes. Elas fazem parte de uma espécie chamada normas jurídicas. Então, as normas jurídicas, elas podem ser também divididas em princípios e divididas em regras. O artigo 5º da Constituição Federal, que fala lá sobre os direitos e garantias fundamentais, está recheado de princípios que vão reger a atuação do juiz num caso concreto. Então, aqui nós vamos falar daqueles princípios que devem ser observados em cada processo que é levado ao poder judiciário. Sob pena de nulidade, sob pena de um processo não se conduzir da melhor maneira e de não se efetivar corretamente os direitos. Tratando-se de princípios, o processo civil não pode ficar alheio a isso. O processo civil deve ser estudado em consonância com o direito constitucional. No momento em que uma causa é levada a juízo, tem-se aí a obrigação do Estado juiz de prestar a jurisdição. Senhores, o juiz, ele não pode se eximir de despachar, eximir de sentenciar, alegando a ausência de uma regra jurídica, que está lá no direito objetivo. Não pode se esquivar de prestar a jurisdição, alegando lacunas no sistema. Para isso, o artigo 126 do Código de Processo Civil diz lá que, na ausência de uma norma legal, o juiz não pode deixar de dizer o direito no caso concreto, porque não existe essa regra, mas sim deve-se buscar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O assunto que me traz aqui, mais especificamente, é sobre os princípios. A função deles na interpretação e na aplicação do direito ao caso concreto pelo juiz. E também na condução, no desenvolvimento, no início também do processo, na forma como vai ser buscada essa atuação, também deve ser observado pelos advogados. Então, já posso logo adiantar que o primeiro intérprete da lei é o próprio advogado. Ele, ao analisar o caso do seu cliente, já se vê ali qual é a regra que se aplica ao caso, qual o princípio que se aplica ao caso. Senhores, o cientista, para conhecer o sistema jurídico, precisa conhecer melhor o seu direito. Sem isso, jamais poderia tratar do direito, sem conhecer os princípios, todo o sistema jurídico. Vamos eleger aqui os principais princípios processuais constitucionais. Já que os princípios são as diretrizes gerais. Eles são informativos para todo o sistema jurídico. Ou seja, o juiz, ao se perceber diante de um caso concreto, muitas vezes, precisa se valer de um determinado princípio para resolver aquela demanda. Interpretam-se os princípios bem diferente da maneira como se interpreta, como se aplica uma regra jurídica. Nesse momento, eu quero aqui dizer que os princípios, eles não colidem-se entre si. Em uma determinada situação, os princípios, eles, em uma colidência, em um conflito de princípios, por exemplo, um caso onde se tem ali o direito a uma intimidade da parte, a privacidade da sua intimidade. Também o direito de informar a liberdade de imprensa naquele momento. O juiz, ao analisar o caso concreto, deve verificar qual aquele que deve, momentaneamente, preponderar no caso específico. Ou seja, não existe dizer que um princípio é melhor do que o outro. Diferentemente do caso das regras jurídicas. As regras jurídicas, elas colidem-se entre si, elas revogam-se umas às outras. Muitas vezes, prevalece-se aquela regra mais recente. E aqui, eu trago uma situação jurídica neste momento. Nós vamos trabalhar aqui com dois artigos. O artigo 219 do Código de Processo Civil, que fala lá dos efeitos da citação. Temos também o artigo 202, inciso 1º do Código Civil. Dois artigos. 219 do CPC e 202, inciso 1º do Código Civil, que ambos, ambos, aparentemente, há um conflito. Professor, como assim conflito? Amigos, o réu, ele é chamado ao processo por meio de uma citação. Então, a citação válida é um requisito de validade do processo para o réu. O réu, ele só vai poder integrar a lide, fazer parte daquela relação processual, por meio de uma citação. E a citação, ela tem que ser válida. O artigo 219 diz lá, a citação válida torna, prevento o juízo, induz lidespendência, torna litigiosa a coisa e, mesmo quando, comandada por um juiz incompetente, constitui em mora o devedor e o que mais me interessa, neste momento, é que a citação válida, no artigo 219, diz que interrompe a prescrição. Olha, senhores, esse artigo 219, está lá descrito no CPC e o CPC é do ano de 1973. O artigo 202, inciso I do Código Civil, agora, entrou em vigência, em 2003. E diz lá no artigo 202 que a citação não precisa ser válida para poder interromper a prescrição. Basta, simplesmente, o despacho do juiz, determinando a citação, para tornar interrompida a prescrição. Olha, nós temos aí duas situações. O artigo 219 do Código de Processo Civil, que fala que precisa da citação válida, requisito de validade, para que o processo se desenvolva corretamente, regularmente. O artigo 202 diz que basta, simplesmente, o despacho do juiz. E aí, como ficamos numa situação dessa, o que o juiz precisa fazer para interpretar melhor esse artigo? Quando eu disse, no primeiro momento, que as regras jurídicas, elas se esgotam em si mesmas, elas se limitam, elas se revogam. A mais recente, está lá na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a mais recente, revoga a norma anterior, a regra anterior. E a mais recente é do artigo 202, inciso 1º do Código Civil. E aí, como o intérprete vai fazer nesse momento? Segue a do Código de Processo Civil, que é uma norma específica do processo, que é anterior, que é de 73, ou segue a do artigo 202, que fala que basta, simplesmente, despachar, determinar a citação. E aí, a doutrina não é unênime em relação a isso. Nós temos doutrinadores, como o professor Fred de Dias Júnior, que diz que deve seguir a regra do artigo 202, inciso 1º do Código Civil, por ser a mais recente. Já o professor Eupídeo Donizete, já destoa desse pensamento, diz que não. Tem que seguir a do Código de Processo Civil, que é uma lei específica, uma norma processual. Deve ser a citação válida. Tem-se aí uma discussão, o meu entendimento, parecido com o do professor Fred de Dias. Ou seja, se é uma regra atual, o legislador entendeu que basta, simplesmente, o despacho da citação. Amigos, despachar a citação, determinar a citação, o juiz já fez ali uma análise preliminar da petição inicial. Ou seja, ele já tem implicitamente, já observou ali a presença dos pressupostos, já observou ali as condições da ação e já determinou, chamando o réu para o processo, dando conhecimento. Então, basta, simplesmente, para mim, o entendimento de que, determinando a citação, é suficiente para reger essa situação jurídica. Neste momento, vamos chamar o nosso telespectador com a primeira pergunta. Por que os princípios jurídicos assumem um papel fundamental em interpretação e aplicação das regras jurídicas? Olha, os princípios jurídicos assumem um papel fundamental, porque, muitas vezes, o juiz, ao analisar aquele caso, não encontra uma regra jurídica para fazer o que se chama de subsunção. Ou seja, a incidência daquela norma jurídica, daquela regra, ao caso concreto, e, muitas vezes, tem que se ocorrer dos princípios. E aí, meus amigos, há necessidade, sim, de se recorrer aos princípios, para se resolver uma situação. O artigo 297 do Código de Processo Civil diz lá, na questão dos prazos, O réu terá o prazo de 15 dias para apresentar sua defesa. E a defesa pode se dar por meio de uma contestação, por meio de uma exceção, ou por meio de uma reconvenção. Lá no artigo 188 do mesmo Código, no Código de Processo Civil, Fala-se ali que o Ministério Público e a Fazenda Pública têm um prazo em quadro para contestar e em dobro para recorrer. Olha, se a gente trata de regra jurídica, logo, quando tiver como parte ré, ou Ministério Público, ou a Fazenda Pública, daí já se vê que o prazo será em quadro para contestar. Tranquilo, a regra do artigo 188, ela revoga automaticamente a regra do artigo 297, no que trata do Ministério Público e da Fazenda Pública. Mas aí, eu trago uma situação específica. No caso onde, como parte ré, nós temos em lites consórcio passivo, por exemplo, a União e a Caixa Econômica Federal. O processo está lá na Justiça Federal. Tudo bem, competência da Justiça Federal. Ambos serão citados. Pergunto, qual é o prazo que a Caixa terá para apresentar a sua defesa? Qual é o prazo que a União terá para apresentar a sua defesa? E aí, a gente, logo diante de mão, já sabe que Caixa Econômica Federal não está ali traduzido no Conselho de Fazenda Pública, porque Fazenda Pública, quando a gente diz Fazenda Pública, nós estamos nos referindo à União, ao Estado, o município, às fundações públicas e às autarquias públicas respectivas. A Caixa Econômica é uma empresa pública federal, assim como o Banco do Brasil, também é uma sociedade de economia mista. Prazo simples, 15 dias. E a União terá o prazo de 60 dias, porque tem quadro para contestar. E aí fica a questão da interpretação dessa regra, quando se traz ao contexto a regra do artigo 191 do Código de Processo Civil, que diz que, quando as partes estiverem no processo em lites com sócio e com advogados distintos, terão o prazo em dobro. A pergunta é o seguinte, o cidadão lá entra com a ação em face da Caixa Econômica e em face da União, requerendo alguma tutela. Qual o prazo que a Caixa Econômica terá para apresentar sua defesa? Qual é o prazo que a União terá sua defesa? Aí, o que é que a gente faz? Observa que estão em lites com sócio, passivo, tudo bem. Então, já se sabe que o prazo ali é em dobro. Simples. Caixa Econômica terá 30 dias para apresentar sua defesa. A pergunta é o seguinte, aí vem agora a resposta principal do nosso telespectador. Como, então, harmonizar essas duas regras? A União terá 60 dias ou terá 60 dias vezes 2, 120 dias, pelo fato de estar em lites com sócio? E a gente sabe que a União tem os seus advogados próprios, a Caixa tem os seus advogados próprios, advogados distintos, portanto, será em dobro. Daremos, então, 60 vezes 2, 120 dias para a União? Com certeza, aí seria abusar demais. E o processo deve seguir um tempo razoável. Teria aí um tratamento muito forte em favor de uma das partes que é a União. E o processo não terá a celeridade que tanto o princípio da razoável duração do processo apregoa. Então, nesse caso, não se dará o prazo para a União de 120 dias. E sim, vai prevalecer a regra do artigo 188, que fala que ele terá 60 dias de prazo. Vamos agora, neste momento, trabalhando a hipótese, a ideia de que todos os princípios, a maioria deles estão lá na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, vamos falar de um princípio muito importante, que é o princípio da inafastabilidade do controle da jurisdição. Esse princípio que a gente já tratou um pouco ele na aula anterior, é o princípio do acesso à justiça. Então, trata-se aqui do direito de ação, o direito de buscar a tutela do Estado. É o princípio que diz, artigo 5º, inciso 35, A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, qualquer, meus senhores, qualquer situação jurídica de direito material, a parte pode levar a juízo. Não há um esgotamento de alguma via administrativa para se buscar o amparo do Estado. O Estado trouxe para si a obrigação de aplicar o direito ao caso concreto. O Estado tem o poder, dever, de dizer o direito. Não simplesmente o direito. Não se busca com a sentença apenas uma resposta, mas que essa resposta seja aplicada efetivamente, que há uma mudança que aquele direito que foi buscado realmente, o cidadão possa auferir dentro de um prazo razoável. Então, a única exceção é no caso de questões desportivas. Não se pode também criar obstáculos, criar óbices para se buscar o amparo do Estado. Como, por exemplo, tratar primeiro, tem que se recorrer na via administrativa, quando acabar tudo lá, buscar o amparo jurisdicional. Ou, se não, em causas, vamos dar um exemplo assim, causas fiscais, fazer com o quê? Uma ação, por exemplo, uma ação anulatória de débito fiscal, exigir da empresa, exigir da parte que se faça o depósito prévio, e isso não pode acontecer. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional é um princípio incondicional. Todos, pessoa física, pessoa jurídica, tem esse direito de agir em juízo. Vamos falar agora de um outro princípio, que é o princípio do devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, Esse princípio está lá, descrito no artigo 5º, artigo 5º, 54 da Constituição Federal, quando diz que ninguém será privado de seus bens ou do seu direito sem devido processo legal. Ninguém será privado de seus bens, de sua liberdade, sem o devido processo legal. E aqui a gente abre um parêntese. Devido processo legal, o legal não tem a ver especificamente relacionar isso à lei. Legal aqui é bem mais amplo. Legal aqui está se referindo a direito. E direito é muito mais amplo do que lei. Direito está ali trabalhando princípios, está ali trabalhando lei em sentido estrito. Então, esse devido processo legal, ele é um supra-princípio. Professor, supra-princípio? Como isso? É um princípio maior do que os outros? Não é isso, meus amigos. Quando a gente fala de supra-princípio, é porque esse princípio, ele, dentro dele especificamente, é amparado todos os demais princípios. O princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio da publicidade, o princípio da motivação das decisões judiciais, o princípio da doação razoável do processo. Então, processo devido é aquele processo onde se respeita regras pré-estabelecidas. A gente sabe que o processo, ele é abstrato. Todos nós sabemos disso. Mas, a sua abstração, na sua concretude, como o processo é um conjunto de atos, esses atos, eles obedecem a um determinado procedimento. Então, eu posso logo dizer que a forma como o processo vai se mostrar em juízo, o retrato do processo é o procedimento. E esse procedimento, ele é previsto em lei. Cabe aos protagonistas, cabe às partes, cabe aos advogados, cabe aos juízes, na condução do processo, reger a sua atuação por essas regras pré-estabelecidas. Procedimento. Afim de evitar discricionariedade. Afim de evitar que o juiz possa ser arbitrário. Nós estamos trabalhando aqui, já, numa nova, num novo processo, processo contemporâneo. Não deve se dar mais destaque a uma figura no processo. Todos devem participar, todos devem buscar efetividade. É o que se chama de processo cooperativo, que vai estar descrito cá no novo Código de Processo Civil. Então, portanto, esse devido processo legal, nós podemos estudar ele em duas dimensões. Nós temos a dimensão formal e a dimensão substancial. Professor, dimensão formal é, dimensão formal é, tem a ver com a dimensão, com o âmbito, com uma característica procedimental. O que quer dizer o âmbito formal do devido processo legal? Eu quero dizer, neste momento, que o processo deve seguir regras. deve seguir regramentos. Olha, precisa, para buscar a atuação do judiciário, que se ingresse com uma petição inicial? Precisa. Como é que essa petição inicial deve ser mostrada em juízo? Os requisitos dela. Aí a gente verifica, lá no artigo 282, os requisitos da petição inicial. Professor, só é tão importante, então, os requisitos. Ó, como é que nós vamos levar uma demanda para o Estado juiz resolver? Faltando pedido, faltando causa de pedir, tem-se aí logo uma petição inepta. Petição inepta é uma petição que não seguiu, não tem e não deve ser processada porque está contra aquilo que está na regra. O artigo 282 fala, tem que ter alguns requisitos, juiz ou tribunal, aqui é dirigida a petição, a qualificação das partes, os fundamentos de fato, de direito, o pedido, as provas, requerimento de provas, o valor da causa. Amigos, faltando a um desses requisitos, cabe ao juiz, antes de mandar citar o réu, que a petição não está em termos, não está dentro daquilo que o processo devido exige, tem que mandar, emendar essa petição inicial. Aí, já se tem uma busca pelo processo que deve ser devido, ou seja, todo mundo tem direito de ser, de levar sua demanda a juízo, mas tem que obedecer a certos requisitos. Neste momento, vamos chamar a segunda pergunta do nosso telespectador. O devido processo legal é aplicável até mesmo às relações entre particulares? Boa pergunta do nosso telespectador. Claro que sim. Então, tem-se a ideia de que os princípios devem ser interpretados e aplicados somente quando se tratar, por exemplo, de um cidadão comum ou de uma empresa e do lado passivo o Estado. E quando a gente fala o Estado aqui, nós estamos nos referindo à União, o município, os Estados-membros, o Distrito Federal. E aí, vai-se obedecer somente o devido processo legal quando tiver como polo passivo somente o Estado como ente federativo de forma ampla? Claro que não. Tem que se obedecer também no âmbito das relações privadas. O STF, o Supremo Tribunal Federal, já tem decidido sobre isso. já se decidiu muito sobre isso. Em uma determinada ação onde foi excluído um sócio dos quadros de uma empresa e não se deu oportunidade ao sócio de manifestar o direito de defesa. Foi ferido ali o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. excluiu-se um sócio simplesmente porque entenderam que infringiu o contrato, infringiu alguma situação na empresa e o STF foi bem claro. Não. Tem que dar direito ao sócio também se manifestar. e aqui eu trago uma situação muito comum a questão de imposição de multa. Imagine um condomínio onde atribui, impõe uma multa ao condomínio sem dar oportunidade desse condomínio se manifestar. ou seja, tem que explicar, notificar o condomínio e dar direito a ele sobre aquela situação específica de infringência ao condomínio. E só a partir daí é que deve chegar também dando oportunidade de provas e uma decisão e imputar multa. E não simplesmente de forma discricionária, arbitrária, sem dar oportunidade do condomínio de se posicionar. E assim por diante. Claro, deve-se aplicar o devido processo legal também no âmbito privado, não somente na questão entre Estado e parte. Vamos agora falar um pouquinho sobre o contraditório e a ampla defesa. Amigos, contraditório e ampla defesa está lá no artigo quinto, inciso 55 da Constituição Federal. Pessoal, contraditório e ampla defesa, às vezes a gente fala assim de um modo geral, como se contraditório fosse a mesma coisa de ampla defesa, ampla defesa fosse a mesma coisa de contraditório. já posso logo já adiantar para vocês que a ampla defesa é a dimensão substancial, é o plus em relação ao contraditório. o artigo quinto, 55 da Constituição Federal, lá preceitua aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, contraditório e ampla defesa também são princípios constitucionais que devem estar servindo de base para qualquer processo, seja ele administrativo, seja ele judicial, judicial cível, judicial penal. Professor, o que seria o contraditório? Contraditório, professor, é só o réu que pode contradizer, que pode ir contra, que pode se manifestar nos autos? Claro que não. O contraditório tem tanto pode falar o autor como está se referindo ao réu. O que é o contraditório, professor, em pequenas palavras? Contraditório é o direito que o réu tem de saber por meio da citação, da existência de um processo em face da pessoa dele. E também tem o direito que tem as partes de se manifestar em juízo. Manifestar como professor. Olha, o autor, logo, por meio da petição inicial, já coloca ali para análise do Estado do juiz as suas alegações, de fato, as alegações de direito. O réu, ele é citado, terá um prazo em regra de 15 dias para apresentar sua defesa. Quando ele apresenta essa defesa em juízo ou por meio de uma contestação, exceção, ou de uma reconvenção, ele está ali no exercício do contraditório. Mas, professor, então, contraditório é o direito de se manifestar nos autos, que sim, é o direito de falar nos autos. Não pode ser cesseado esse direito. Temos aqui, nesse primeiro momento, o artigo 398 do Código de Processo Civil, que diz que todo documento trazido aos autos, o juiz deve dar vista à parte contrária. Olha, tem-se aí logo um exercício forte do princípio do contraditório, falar sobre um determinado documento. Mas é todo documento, professor, que a parte de juntar os autos deve dar vista à parte contrária? Não, claro que não. Eu estou falando aqui do documento que vai influenciar no julgamento, na decisão do juiz. Não é qualquer documento. Se for um documento que não tem nada a ver com os autos, o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, dentro da condução do processo, que ele é o responsável por isso, pode até mandar desentranhar esse documento. E se perceber alguma atitude temerária de uma das partes, fazendo chacota dentro de um processo, o juiz pode até tomar as providências de uma litigância de má-fé ou de oficiar a ordem dos advogados do Brasil para notificar ali a condução temporária, o patrocínio temporário daquela causa pelo advogado. O juiz tem o poder disso. E aí, professor, o que seria, então, a ampla defesa? A ampla defesa seria o princípio em que a parte, qualquer parte, autor ou réu, vai produzir, trazer aos autos todos os elementos de prova. e aí, quais são os meios de prova? Nós temos o depoimento pessoal, nós temos a confissão, nós temos a prova documental, a prova testemunhal, a perícia, nós temos também a inspeção judicial, tudo isso é meio de prova. E o que mais, professor, que poderia trabalhar essa questão do ampla defesa como dimensão, como um plus em relação ao contraditório? É porque a ampla defesa tem a ver com a manifestação dos autos deve ser o suficiente para influenciar na decisão do juiz. Eu quero dizer para os senhores e o novo Código de Processo Civil é bem claro nesse sentido, mesmo em relação às matérias que o juiz pode agir de ofício, tem que dar vista à parte contrária, para que possa se posicionar, para que possa chamar a atenção muitas vezes de uma determinada situação que o juiz não se percebeu naquele momento. Vamos agora falar, meus amigos, do princípio da duração razoável do processo. O princípio da duração razoável do processo, ele veio por meio da emenda constitucional de 2004. essa emenda constitucional, ela trouxe o artigo para o artigo 5º da Constituição Federal e hoje, no inciso 78, diz lá o seguinte, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a duração razoável do processo e a celeridade deve estar aí presente. Então, o que seria duração razoável do processo? Existe um tempo específico para o processo? Claro que não. E, neste momento, eu vou chamar a pergunta do próximo telespectador. O devido processo legal é aplicável até mesmo às relações entre particulares? Boa pergunta. E, bem eficaz para este momento, o processo efetivo é sinônimo de um processo celeri? Eu acho que não. Não podemos entender que um processo efetivo é somente aquele processo que tenha seguido um procedimento célebre, um procedimento às pressas. O tempo é importante para o processo? Sim. Esse fator tempo tem que ser levado em consideração no processo? Claro que sim. Mas, qual é o tempo para se julgar uma causa? A preocupação da questão do tempo, amigos, é tão grande que o legislador agora do novo Código de Processo Civil, que a qualquer momento vai ser sancionado pela Presidente da República, diz lá que vai ter uma ordem, uma ordem de julgamento dos processos para você ver como o tempo é importante, como está se preocupado com aqueles processos que ficam demorando sem que o Estado preste a jurisdição no tempo devido. E qual seria esse tempo? Com certeza não é um tempo relacionado simplesmente à pressa, é o tempo suficiente para que sejam respeitadas garantias fundamentais. O processo tem contraditório, o processo tem ampla defesa, o processo tem a publicidade dos atos, tem que respeitar os atos serem publicados no diário, tem um tempo para que o Estado juiz possa ter um amadurecimento, criar um amadurecimento nele em relação àquela situação e assim prestar eficazmente a tutela. Então, processo efetivo não quer dizer processo célere, cabe as partes se utilizar de artifícios, cabe aos advogados, cabe ao juiz que melhore o tempo no processo. O que adianta a sentença deferir um direito, criar uma norma jurídica ao caso concreto e não ter tempo para efetivá-lo? muitas vezes o contraditório ele é diferido, protraído exatamente pela questão do tempo. Como assim, professor? Quero dizer para os senhores a questão de causas urgentes, causas que tem, que necessita de uma tutela antecipada, questão da saúde, de se deferir ou eliminar, muitas vezes não dá tempo de ouvir a parte contrária e aí esse contraditório é diferido, é protraído, é protelado para o momento posterior, porque o tempo ali tem a ver com efetividade de direitos e o juiz precisa estar atento a isso e o advogado que patrocina a causa do cliente também deve estar atento ao interesse da parte do cliente que ele patrocina então a constituição quando fala de um tempo razoável também fala de contraditório então tem que se valer aí de uma prevalência naquele momento porque o processo ele está ali para tutelar as situações de direito material e muitas vezes não dá tempo de ouvir a parte contrária por que isso professor porque o réu não seria prejudicado porque o juiz deferiria um eliminar já iria deferir antecipadamente um direito que seria somente dado ao final não cabe ao réu assim que for intimado daquela eliminar vai ter um tempo suficiente para poder ele fazer a sua defesa ele pode também entrar como se trata de uma decisão interlocutória ele pode entrar com um agravo um agravo de instrumento e junto ao tribunal ele tentar reverter a questão daquela eliminar que foi dada então a gente percebe aí a questão do tempo que é curioso quando o a parte ela busca uma tutela urgente a partir do momento em que essa tutela é deferida liminarmente o tempo já não corre mais contra a parte autora já passa a correr contra o réu e o réu vai se utilizar de meios suficientes de um eventual recurso ou de um pedido de reconsideração para poder voltar aquela situação anterior ao status co-ante status anterior antes da eliminar dada vamos agora meus amigos falar de um outro princípio o princípio da motivação das decisões judiciais esse princípio da motivação das decisões judiciais já não está descrito no artigo quinto está lá no artigo 93 inciso nono da constituição federal que diz que todas as decisões judiciais devem ser públicas e aí a gente já tem o princípio da publicidade e devem também essas decisões judiciais serem motivadas sob pena de nulidade o que é motivar uma decisão judicial olha o estado juiz quando exerce a sua função poder judiciário naquele momento ele está ali exercendo em nome do povo então tem que dar satisfação também das suas decisões não simplesmente as partes envolvidas no processo não simplesmente aos advogados mas principalmente a toda a sociedade a todo o povo há uma transparência nas decisões judiciais motivar quer dizer os fundamentos de fato os fundamentos de direito o juiz vai criar ali um raciocínio jurídico a respeito da incidência daquilo em relação ao fato concreto e aí vai criar uma norma individual uma norma concreta uma norma específica ou seja violou-se uma norma abstrata uma norma geral e o juiz traz aquela norma ou por meio de uma regra ou por meio de um princípio ao caso concreto e ali vai criar uma situação que vai reger a relação ali jurídica entre o autor e o réu pense-se o seguinte quando se fala em nulidade tem que ter muito cuidado uma coisa é dizer que uma decisão está ausente a sua motivação uma coisa é dizer que há uma decisão que não foi motivada corretamente o que nos interessa aqui neste momento como princípio da motivação é a ausência de motivação o que é ausência de motivação é o estado juiz se manifestar sobre uma determinada demanda e não dizer o porquê decidiu dessa ou daquela maneira exemplo professor por exemplo quando ele vai indeferir um pedido de tutela antecipada quando diz simplesmente todos os requisitos estão presentes perículo e mora e o fumo os boniúris perigo da demora e a fumaça do bom direito presente defiro a tutela antecipada para condenar determinado plano de saúde determinado réu a fazer a cirurgia no autor mas o que realmente esse fumo os boniúris essa fumaça do bom direito esse juízo passam os fundamentos que levaram a essa verossimilhança e verificar ali que a parte tem direito o que seria esse perigo da demora onde estaria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação simplesmente falou que não tem não foi não foi visto o perículo não foi visto o fumo os boniúris e aí dá o dito pelo não dito e diz aí que houve uma decisão motivada claro que não claro que não é assim amigos tão em voga esse assunto que o novo código de processo civil isso acontece muito hoje o juiz simplesmente para decidir uma demanda ele se utiliza de algum enunciado de súmula e ali dá por fundamentado aquele assunto não diz não explica como aquela súmula ela se verifica no caso concreto não explica o porquê as razões que levaram a deferir ou indeferir saibam que para se entrar com recurso é preciso saber quais foram os motivos pelos quais o juiz magistrado resolveu decidir daquela ou daquela maneira hoje sem saber os motivos do que vai se recorrer infringência com isso do princípio do acesso à justiça do princípio da motivação das decisões judiciais a decisão arbitral professor ela deve ser fundamentada claro o que é uma decisão arbitrada professor arbitral olha decisão arbitral é quando as partes elegem um terceiro um terceiro desinteressado uma pessoa de confiança das partes para levar até ele e esse juiz arbitral vai fazer o seu juízo dar uma decisão em relação àquele problema levado pelas partes tem validade uma decisão arbitral claro que sim por que tem validade professor olha quando se trata de arbitragem nós temos uma lei específica a lei 9.307 de 96 e a decisão do juiz arbitral ela se consubstancia por meio de uma sentença arbitral e sentença arbitral ela é um título executivo judicial portanto não cabe ao estado juiz analisar aquele título na sua interesa e sim se não for obedecida as formalidades amigos pessoal vimos na aula de hoje tudo sobre princípios falamos que os princípios eles devem reger toda atuação do poder judiciário falamos da diferença entre princípios e regras que cada um interpretado e aplicado de forma diferente demos exemplos nesse sentido falamos também dos princípios que estão previstos na constituição princípio da inafastabilidade do controle judicial princípio do contraditório princípio da ampla defesa da razoável duração do processo da motivação das decisões judiciais agradeço neste momento a todos pela participação e até a próxima aula tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri